Música Em Lençóis, onde o turismo é fonte de negócio, a internet tem servido como instrumento para uma articulação de jovens que adotam como referência a sustentabilidade do planeta. Música O sustentável não é simplesmente gerar renda, e sim ter atitudes que preservam as ações para essa comunidade futura, para gerações futuras. É se comportar agora com capacidade de desenvolvimento para que futuramente os outros também tenham acesso às mesmas coisas. Os meninos de Lençóis descobriram que a internet pode ser usada como uma ferramenta multiuso para as mudanças reais na comunidade. Música O protagonismo da juventude vem daí, vem daí ela tem oportunidade de ser achada como simplesmente um funcionário mal preparado, e sim como um funcionário em preparação, um agente em preparação. Pelo trabalho, a ONG capitaneada por Marília tem sido premiada pelo Brasil. A tecnologia deve vir como ferramenta para avanço da educação e desenvolvimento de um jovem quanto pessoal, enquanto profissional. Quando ele percebe que o mundo, que a internet é um mecanismo, é uma conexão de todo o conhecimento que a gente tem hoje dentro do planeta, ele aprende, ele percebe que com isso aí ele começa a pesquisar, ele começa a aprender. O Natal hoje ele já faz exercícios, ele já organiza turma, ele não consegue fazer a metodologia. Música Música Legenda Adriana Zanotto